Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintomize nessa frequência. Olá, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Thiago Calçada, sou líder de Previdência e Bem-Estar Financeiro da Mercer. E hoje no nosso podcast nós vamos falar com dois super convidados sobre um tema muito relevante, que é bem-estar financeiro. Thaís, seja bem-vinda. Por favor, Thaís, se apresenta para o nosso público aqui. Combinado. Primeiro, antes de mais nada, obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo a mesa com vocês. Uma oportunidade enorme de compartilhar meu conhecimento e também aprender, que eu tenho certeza que vão sair novos insights daqui. Bom, eu gosto sempre de começar me apresentando, contando um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou de remuneração em benefícios, tenho mais de 15 anos de experiência na área e gosto de falar o quanto, no começo da minha trajetória, quanto a gente construía um portfólio de benefícios que era completamente dedicado a resolver os problemas de doença. A gente nunca teve um portfólio voltado a construir saúde, a construir prevenção. A gente sempre construiu seguros de saúde que cuidavam da doença dos nossos funcionários. E nessa trajetória, nos últimos 5, 6 anos, é super interessante ver como a gente tem feito essa mudança de como as corporações olham para a gestão de benefícios e como isso impacta, como a gente cuida dos nossos funcionários. Então, ver que hoje a gente fala de cuidado, a gente fala de prevenção, e a gente precisa olhar de uma forma holística para o nosso funcionário, é um grande êxito do quando eu olho para a minha carreira. Como eu comentei com vocês, eu tenho mais de 15 anos de experiência entre mercado de bens, de consumo e tecnologia. Eu sou mãe de gêmeos, não moro mais aqui em São Paulo, fiz uma super escolha de optar por uma qualidade de vida. Então, hoje faço um deslocamento de vir para cá, moro em Santos. E esse é um pouquinho de quem eu sou. Gosto bastante de falar, então acho que a gente vai ter bastante oportunidade aqui para conversar. Boa, boa. Gustavo, acho que o pessoal já te conhece, mas por favor, se apresenta um pouquinho melhor aí para o nosso público também. Tiago, grande prazer estar com você, com a Thais aqui, compartilhando essa mesa. Bom, nesse 2024 eu faço 24 anos de carreira, 24 anos dedicados exclusivamente à educação financeira, ao planejamento financeiro. Acompanhei grandes transformações nesse mercado, construí uma bibliografia, 16 livros, acompanhando essas transformações. E hoje eu sou sócio da Super Rico, que é uma plataforma de planejamento financeiro que nasceu justamente para atender a uma necessidade que vem dessas transformações. O Brasil saiu daquela era do trabalho que as pessoas se viam na mesma empresa por 30 anos, poupavam para se aposentar. Hoje a gente tem grandes transformações acontecendo, grandes oportunidades chegando para as pessoas. E há uma necessidade das pessoas se sentirem melhor assessoradas. Daí nasce a Super Rico e eu, como sócio da Super Rico, atuo hoje formando planejadores financeiros para entender quais são os planos das pessoas. E ao entender esses planos, modelar não só o planejamento do dia a dia das finanças, como as carteiras de investimentos, os modelos sucessórios, tudo aquilo que vai ajudar a construir riqueza e transmitir riqueza para os sucessores. Perfeito. Bom, então eu estou super bem acompanhado para o nosso papo de hoje, que é, como eu já disse, bem-estar financeiro. E esse assunto tem ganhado cada vez mais atenção, a ponto de, inclusive, das 17 metas de ODS da ONU, 5 são diretamente relacionadas à segurança financeira. E esse assunto ganhou tanta relevância que ele chegou na pauta do RH. Eu acho que a Thais estava comentando e vai poder nos trazer uma visão super completa disso também. E eu acho que, dentro desse assunto, a gente tem visto que a pauta, o bem-estar financeiro ganha o destaque dentro da pauta do RH por N razões. Primeiro, eu acho que tem algumas estatísticas, e a Mercer participa de algumas pesquisas, mas tem algumas estatísticas super válidas, e aí, Gustavo, talvez você possa comentar também um pouquinho na sequência. Somente 1% da população com 60 anos ou mais consegue se manter com recursos próprios. Dois terços da população, de alguma forma, tem algum tipo de dívida. Então, essa insegurança financeira, ela trouxe para a pauta o bem-estar financeiro. E eu acho que até um pouco tempo atrás, a gente tinha muito na cabeça que, quando a gente falava de bem-estar, a gente estava focando muito sempre para saúde e mental. E a gente começou a fazer pesquisas disso, pesquisas começaram a surgir sobre isso, e a gente percebeu que, para ter saúde física e saúde mental, a gente precisa ter uma saúde financeira muito robusta também, endereçar e cuidar tão bem quanto a gente cuida disso, da saúde de uma forma geral. Isso trouxe um contexto um pouco mais de saúde integral. Gustavo, na tua jornada, você falou 24 anos, cara. Na tua jornada, acho que você passou por muita experiência, você tem muita experiência em, talvez num começo mais ali com os teus livros, na educação financeira, mas depois, até em parceria na sociedade com a Super Rico, você pode trazer isso para um olhar do indivíduo, mais propriamente dito. Conta um pouquinho para a gente disso. É, acho que você, ao dizer que a preocupação é com saúde integral, já explica boa parte do conceito do planejamento, o que nasceu de planejamento a partir dessa transformação social toda que a gente teve. Não é uma questão do financeiro complementar a saúde, complementar o mental. Na verdade, tudo está muito conectado, por quê? Vamos tentar costurar um pouco o raciocínio da grande transformação que nós tivemos, principalmente a partir de 2004, com o advento das redes sociais, em que aquele modelo antigo de vida, em que as pessoas seguiam a orientação de papai e mamãe, eu vou ser engenheiro, médico, advogado, vou fazer uma boa faculdade, vou trabalhar 30 anos numa empresa, vou me aposentar, se eu for bem orientado, eu vou complementar a aposentadoria com uma previdência privada, esse modelo não existe mais. Ou se existe, existe talvez por uma parte da geração mais velha que nasceu nesse modelo e vem concluindo esse processo. A partir do momento que nós temos, principalmente redes sociais, apresentando para as pessoas diferentes maneiras de viver, diferentes maneiras de aprender, mudou-se toda a forma de se criar negócios, criar empregos. Se eu tivesse a vontade de cursar uma carreira, que na minha cidade não tem ninguém comprando ou vendendo nada ligado àquele trabalho, algo que ninguém na minha cidade ouviu falar, mas eu encontro nas redes sociais algum lugar do mundo em que muitas pessoas compram, muitas pessoas vendem, muitas pessoas ensinam. Na verdade, eu percebi que o mundo é o meu cliente. E não existe mais uma carreira. Existe, na verdade, a partir do momento que eu escolho uma atividade que me faça bem, existem incontáveis possibilidades de encontrar incontáveis mercados para que eu possa aprender, prosperar, me desenvolver. Consequência disso, a geração mais jovem, ela já não tem aquela ambição de ter a mesma vida que ela deseja ter aos 20 anos, nos próximos 30, 40 anos. Ela tem sonhos diferentes, ela se vê em ciclos nos próximos anos. Eu vou aprender alguma coisa, eu vou aplicar essa alguma coisa, esse conhecimento numa atividade profissional que é demandada em algum lugar do mundo, em algum mercado. E ao fazer isso, eu vou ganhar dinheiro. E ao ganhar dinheiro, eu posso me desenvolver para dar um próximo passo nessa carreira ou talvez tirar um tempo no futuro, aprender outra coisa e seguir para uma outra carreira. Então, são carreiras mais volúveis. Consequentemente, essas pessoas têm níveis de sonhos diferentes, níveis de ambições diferentes. Tem pessoas que querem muitas mudanças, tem pessoas que não querem tantas mudanças. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, morreu aquele modelo do POUP 10% da sua renda durante 30 anos para complementar o INSS. Não é isso que as pessoas querem. Até porque quando se aposentarem, elas começam uma outra fase na vida com mais saúde, com liberdade do que seus avós tinham. Então, essas pessoas querem continuar, talvez, trabalhando. Como consequência, o planejamento tem que entender o que é necessidade das pessoas. E repito, algumas têm mais ambições, outras menos. Algumas estão mais dispostas a mudanças, outras menos. Quando eu falo de expostas, a partir do momento que a gente propõe algum tipo de sonho a ser construído, algumas querem fazer sacrifícios num prazo mais curto. Vão poupar mais, vão celebrar mais, vão viajar mais, vão comprar coisas diferentes. E outras querem algo mais previsível, vão ter mais filhos, talvez, vão estar mais em contato com a família. São rotinas diferentes. A questão aqui, o planejamento financeiro começa ao entender a pessoa. Começa ao entender quais são as ansiedades. E aí, eu quero deixar clara a conexão com saúde, física e mental. Por quê? Nós sabemos todos que estamos, talvez, na geração com maior nível de ansiedade que já existiu nos tempos da humanidade. Por quê? Porque são muitas possibilidades, porque são muitas mudanças, porque são muitos desejos. Então, a pessoa está vivendo cada vez mais no futuro. Cada vez mais ansiosa por saber se vai ou não vai conseguir. Sem contar que, ao tentar muitas transformações, as pessoas avançam muito na zona do desconhecido. Quando você avança na zona do desconhecido, você aprende coisas novas, também surgem os imprevistos. Então, aquilo que você previu de orçamento há dois, três meses atrás, já não funciona, porque surgiu algo novo. Você vai fazer um curso de gastronomia. Puxa, aprendeu que não basta aprender a cozinhar. Você quer comprar panelas novas. Você quer estruturar uma cozinha melhor. Então, quanto mais você aprende, mais surpresas aparecem. Então, o planejamento tem que ter uma certa mobilidade. E quando não tem, ou quando a pessoa não tem planejamento, ela começa a perceber que os imprevistos causam dívidas. As dívidas causam ansiedade. A pessoa vem trabalhar, mas a cabeça ficou fora. A gente chama de trabalhar de corpo presente apenas. Porque ela está ali tentando executar as tarefas dela, mas a cabeça está nas ligações que ela está recebendo, nos e-mails que estão chegando, nas contas que vão fechar no fim do mês, no volume da fatura do cartão. Então, isso traz um nível de ansiedade muito grande. E a ansiedade persistente começa a resultar em frustração. A pessoa ansiosa já não dorme tão bem. Se não dorme tão bem, vem para trabalhar pior. Se não trabalha bem, chega em casa não tão bem. O relacionamento, a vida sexual já não fica tão interessante. O distanciamento dos filhos começa a acontecer. Então, essa ansiedade vai se transformando em frustração. A frustração persistente se transforma em depressão. A grande doença da vida moderna. Então, qual que é a base do planejamento financeiro? Ela é uma base psicológica, psiquiátrica, de entender quais são as necessidades das pessoas, de, ao entender as necessidades, modelar quais são os planos para as pessoas alcançarem seus objetivos. E esses planos vão ter diferentes instrumentos. Não é apenas previdência privada e INSS. Hoje existe participação em ações, eu posso ter o veste em ações da empresa que eu trabalho, previdência, produtos e fundos diversos que vão me oferecer, proporcionar diferentes caminhos, dependendo do tipo de sonho que eu tenho. Então, é para isso que surge o planejamento financeiro, para modelar a vida das pessoas de acordo com os sonhos que elas têm. Perfeito. Perfeito. Não, super. Estou ouvindo aqui e pensando, né, Thais? Acho que o Gustavo trouxe diversas ponderações, diversas colocações muito interessantes. E eu anotei algumas aqui. Então, a gente falou muito sobre gerações, a gente falou muito sobre olhar individual, a gente falou sobre o presenteísmo, que é o fato de você estar lá, mas não estar. E até tem uma pesquisa da Mercer que tem edições recorrentes, e uma recente foi até divulgada agora, que é tendências globais de talento. E ela traz muito forte essa tendência das companhias olharem para o indivíduo, não como o funcionário, como colaborador, matrícula, XPTO, mas como o indivíduo, com as necessidades dele. Conta um pouquinho, tudo o que a gente está falando aqui, um pouco da importância desse olhar mais integral, incluindo o bem-estar financeiro, para dentro da corporação. A gente fala muito sobre o olhar do planejador, o olhar do indivíduo, mas traz para a gente um pouquinho o olhar do RH. Combinado, conto. E é super interessante escutar o Salvo falando sobre a questão das jornadas individuais. E esse, para mim, quando a gente vê, e eu realmente acho que é uma tendência, a gente está vendo os RHs começando a estar cada vez mais atuante nessa conversa, nessa discussão, como a gente vem construindo mesmo um portfólio de benefícios. Eu gosto de falar sobre esse portfólio, que é como se ele fosse mais ou menos uma prateleira de benefícios que eu vou acessar de acordo com o momento que eu estou, porque a gente tem pessoas, tem necessidades diferentes, mas as nossas necessidades individuais também mudam de acordo com o momento que a gente está. Então, eu tenho dois filhos pequenos, hoje minha necessidade é muito mais de construir um patrimônio e conseguir deixar algo para os meus filhos. Pode ser que daqui a 10 anos, eu já vá estar em um outro estágio de pensar em outras coisas. Então, como que a gente consegue construir um portfólio de benefícios mesmo, que vai tratar a saúde física, a saúde mental, porque elas também são importantes e necessárias, mas também vai cuidar da saúde econômica, da saúde financeira do meu funcionário e auxiliá-lo ele. Desde o funcionário que está entrando e que está tendo o seu primeiro CLT, que não sabe o que fazer com o 13º, que não sabe como é feito o cálculo das férias e que não sabe como é feito o cálculo do bônus, até os níveis mais sêniores, onde a gente está falando já de investimento, de construção, a gente está falando já de sucessão. Então, é preciso construir uma solução onde a gente realmente entenda a diversidade dos funcionários que estão ali dentro. Porque as pessoas, apesar de estarem dentro do mesmo setor, ali dentro de tecnologia, numa empresa onde a gente sabe que existe uma bolha, a gente tem necessidades muito diferentes. Desde pessoas que nunca fizeram uma previdência privada e poucos sabem sobre o saldo do FGTS, então, às vezes, a gente tem que fazer conversas como sabe onde você acessa, o que você pode fazer com isso e etc. até conversas são muito mais robustas sobre sucessão mesmo, de como você faz um plano sucessório e etc. Então, o meu grande ponto quando a gente pensa nas corporações é construir só por construir não vai resolver e não vai gerar o engajamento e a retenção que a gente busca quando a gente está desenvolvendo um produto como esse. Então, a gente desenha produtos para conseguir atrair e reter os talentos que a gente tem dentro daquela organização. E se a gente usar só para fazer um check e falar feito, a gente tem aqui a assessoria financeira e essa assessoria não conversar com o que é real dentro da organização e com a necessidade das pessoas, ele vai ser só mais um produto na prateleira que ninguém vai usar. Então, esse é um pedaço importante. Acho uma coisa legal que você está falando aqui muito sobre propósito, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem pesquisas de novo e tem duas informações que me chamam muito a atenção, Thais, e aí depois, Serbas, se você quiser comentar também, que é, o primeiro deles é uma pessoa com problemas financeiros, já comentei isso, mas gasta em média 10 horas por semana durante o trabalho pensando em como resolver aquela situação. Ou seja, mais ou menos um quarto do tempo a pessoa não está, ela está lá, mas ela não está produzindo. O custo que isso é para a empresa e também para a pessoa. E uma outra coisa que me chama muito a atenção é que a gente tem muito a cultura de em quem eu vou confiar. A gente ainda é um pouco, o latino é um pouco, o brasileiro principalmente é um pouco ainda tímido para falar sobre finanças, né? E tem uma pesquisa também que traz que mais ou menos 80%, o número é 79%, mas 80% das pessoas em média confiam na empresa para apoiá-las na jornada financeira. Então, se vocês puderem comentar um pouco desse recorte, como é que isso, de repente, Thaís, como esse programa que vocês implementaram dentro da meta, enfim, como é que isso ajudou um pouco nesses indicadores? E aí, Gustavo, se você quiser fazer o link disso também, com o que você vê na vida prática ali, por favor. Combinado. E é super interessante porque é isso, assim, a gente, infelizmente, está num país onde a educação financeira é um tema recente. Não dá, eu lembro da minha infância, de quantas vezes a gente não recebe essa educação financeira do básico mesmo, de casa, né? A gente vem de uma geração, acho que eu posso falar aqui para todo mundo, a gente vem de uma geração que viveu o final da superinflação. Isso tem um impacto muito importante em como a gente gerencia hoje o nosso dinheiro, como a gente pensa no nosso futuro. Então, como a gente faz e olha para isso dentro da organização é essencial. E, de verdade, assim, Tiago, a gente fala de práticas de RH e etc. A gente constrói práticas para conseguir atrair e reter aquele talento. A gente constrói as práticas para que o presenteísmo esteja lá. Eu não quero que meu time esteja trabalhando e que 10 horas por dia e 30%, 20% do tempo ele está gastando tempo, deveria ser dedicado ao trabalho para uma questão que a gente consegue ajudá-lo nessa orientação, né? Então, olhar para essa pessoa de uma forma holística e entender que não separa mais, né? Não tem mais essa coisa do a casa está lá, o indivíduo está lá e o profissional está aqui. Isso está muito, ainda mais depois da pandemia, ainda mais entrelaçado, né? A nossa casa virou o nosso trabalho, o nosso trabalho virou a nossa casa. E as pessoas têm, sim, uma expectativa da empresa auxiliar neste processo. A gente ainda tem essa questão paternalista de eu espero que a organização faça isso para mim. Então, a gente precisa oferecer. Eu acho que o grande desafio é a gente tem que oferecer e tem que oferecer num formato que quase vai ser on demand ali, né? A pessoa vai saber que na hora que ela precisar daquela informação, onde ela vai buscar essa informação? Porque a gente também tem que pensar que a gente compete com muito temas internos. Então, fazer muita comunicação. A gente vai fazer um overload de comunicação. A gente estava falando sobre como a gente vive no futuro e vive pouco no presente, como isso gera ansiedade e comunicação interna dentro de empresa. É um outro mistério a ser solucionado. Porque qual é, né? Eu comunico muito, eu comunico pouco. Para onde eu vou, onde eu gero o engajamento no lugar correto. Então, construir um programa que as pessoas, na hora que quiserem, está ali disponível e é confidencial. Ninguém vai saber o que está passando. É um pedaço importantíssimo para mim dentro das organizações. Porque o fato de ser confidencial também, acho que é um grande critério que faz com que as pessoas usem isso. Porque eu não quero necessariamente falar com o meu chefe, com os meus pares ou com o meu time de RH sobre uma situação tão pessoal. Uma situação individual se tornar algo público. E não é isso, né? Exato. E aí, Gustavo, acho que entra a figura do planejador e também da tecnologia para ajudar nisso, né? É, eu acho importante destacar que no projeto que nós temos, a Super Rico tem com a meta, através da intermediação da Mercer, é um projeto de planos de saúde financeira. Que casa muito bem com a necessidade de oferecer, proporcionar aos funcionários bem-estar. Agora, a meta é uma empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, ela é cobrada por seus acionistas. Como a Thais falou, muitos assuntos concorrem internamente. Então, a gente não pode correr no risco de uma prática de bem-estar, que ela é reconhecida como positiva pelos colaboradores, ser questionada lá fora como cultura walkie ou greenwashing, alguma coisa do tipo, poxa, é um SG para inglês ver. Não. Na verdade, existe um estudo da felicidade financeira que é aplicado no começo do planejamento e que nós avaliamos a produtividade do colaborador, o nível de segurança que ele sente, o bem-estar, a previsibilidade que ele tem, o quanto que ele se sente mais engajado no trabalho antes, durante e após o processo de planejamento. E o que nós entregamos para a empresa é uma medida do quanto que melhorou a produtividade, o quanto que melhorou a capacidade desses colaboradores estarem conscientes da sua função, do seu trabalho, sem estar com distrações e preocupações externas. Então, esse é o resultado do investimento no S, no social da empresa, que é medido quantitativamente em resultados. Então, é o planejamento proporcionando resultados efetivos, inclusive para os lucros da empresa, o que acaba se traduzindo em resultado para os acionistas também. tangibilizando isso. Exatamente. Tangibilizando. Thaís, deixa eu só pegar um gancho aqui, voltando para a experiência prática. Eu quero ouvir mais sobre isso. Lá dentro da Meta, vocês têm um grupo bastante diverso, né? Sim. Como é que vocês enfrentaram o desafio de falar para um público diverso num programa corporativo? Como é que foi essa experiência aí? A parte mais legal da forma como a gente vem construindo os programas, não só esse, mas os outros programas, alguns outros programas que a gente tem, é a gente vai escutar primeiro. Então, um grande pedaço do que você estava comentando, Gustavo, é como é que a gente, antes de implementar e tirar uma solução de uma prateleira, a gente junto foi escutar o funcionário. Tipo, o que você precisa? Onde é que eu vou te ajudar efetivamente nisso? É oferecendo os one-on-ones individual? É te oferecendo uma palestra? É tendo uma plataforma onde você vai acessar o conhecimento na hora que você quer? Então, a gente foi ouvir muito o que a gente precisava fazer. E aí, a gente aprendeu com eles e desenhou um programa que tem layers diferentes, tem camadas diferentes que vão ser usadas de acordo com o que ele quer. Então, desde palestras, todos os quartos, então, a cada três meses, a gente para e faz uma palestra temática. Desde planejamento financeiro, até investimento, passando por previdência privada. E o último que a gente fez foi sobre imposto de renda. Então, passando temas mais diversos até a possibilidade de aqui está muito básico esse conhecimento, vou lá no meu one-on-one. Eu tenho meu one-on-one disponível para tirar dúvida, para falar individualmente do meu planejamento. E outra coisa também que a gente entendeu foi quais são os momentos cruciais para fazer as comunicações. Então, como é que antes da minha janela de previdência eu reforço a minha comunicação de educação financeira? Porque, afinal, você tem uma oportunidade de mudar o fundo ali. Então, como é que eu te educo sobre quais fundos tem disponível? A gente vai receber bônus agora em março, bônus de performance do ano passado. Então, como é que é o atrelo no momento que vai vir um cash flow maior? Como é que eu reforço? O que você pode fazer com esse dinheiro que vai entrar mais? Então, usar de uma maneira estratégica os milestones, as entregas que já vão acontecer no ano e usar a comunicação para reforçar os programas que estão disponíveis para as pessoas acessarem quando elas precisam. Perfeito. Gustavo, aí eu vou querer ouvir tua opinião também aqui sobre como trabalhar essa individualidade. A gente falou um pouco, e se eu entendi, Thais, aqui a gente está falando um pouco de dar a educação para usar as ferramentas que a empresa distribui. ou a que a empresa disponibiliza. Gustavo? Tiago, a gente vive na era dos dados. Perfeito. Então, hoje, quando começa o planejamento de uma pessoa qualquer, seja colaborador de uma empresa, uma pessoa que nos procura individualmente, nós não vamos fazer um levantamento desde o início. Nós já temos Open Banking, Open Finance funcionando, então os dados históricos de pagamento de cartão, de conta com a conta da pessoa, já chega para o planejador, não só com uma informação completa, mas já com um estudo feito. Do quanto que essa pessoa se enquadra na média das pessoas que têm a mesma renda que ela, o que ela gasta de diferente das pessoas que estão naquele padrão de consumo. Então, a gente já tem uma leitura com inteligência artificial nos ajudando a identificar os indicadores importantes de quais são os itens de desequilíbrio que o planejador tem que focar. Na prática, quando nós montamos uma carteira de investimentos, quando nós montamos um plano de previdência para essa pessoa, é um plano realmente totalmente individualizado. Se eu tiver 100 mil clientes, eu vou ter 100 mil carteiras diferentes. É bem diferente daquele modelo antigo de benefícios, em que a empresa tinha três ou quatro grandes itens. Um plano de saúde e aquela estatística do big number. 78% aderiram ao plano de saúde, 59% à previdência complementar. Não, hoje existe uma matriz de benefícios que a empresa pode oferecer. Muitos não são oferecidos diretamente, são oferecidos com white label, com serviços especializados. No caso da Super Rico, por exemplo, quando ela fala da privacidade, é porque existe um código de ética do planejador com o cliente. Então, nenhuma informação passa pela empresa, mas é uma matriz de serviços que são oferecidos e se tiver 10 mil colaboradores, eu vou ter 10 mil possibilidades de composições diferentes entre serviços de saúde, de planejamento, de investimentos, de outras possibilidades que esse colaborador vai ter. Então, a cultura dos dados nos permite individualizar. A ferramenta tecnológica, a inteligência artificial, nos permite compactar essa informação em grandes dados, um business intelligence agência pessoal que a pessoa pode ter, que nos permite direcionar a orientação de maneira bem certeira, sem correr o risco de dar um tratamento superficial, de um atendimento que não converse com a necessidade da pessoa, porque eu estou me baseando exatamente no histórico dela, nos dados dela, sem nenhum conflito quanto à informação. Quer dizer, a gente está, a empresa está possibilitando o funcionário a ter uma assessoria individualizada, sem que para isso ela precise ser a detentora dos dados. Exatamente. No final do dia é isso. A empresa tem acesso aos grandes números, a estatística, o que nós temos é o estudo da felicidade financeira, o conjunto dos colaboradores, quanto se sentia desconfortável no começo do processo, como que eles evoluíram depois de seis meses, doze meses. Então, essa informação coletiva é passada para a empresa, os dados individuais jamais, até por questão de LGPD e ética do trabalho do planejador. Bom, legal. Vamos, papo super gostoso, tempo passou, a gente nem percebeu, mas caminhando para o final, eu acho que tentando resumir um pouco do que a gente viu aqui, teve várias coisas muito bacanas que a gente viu, acho que talvez a gente falou um pouco sobre bem-estar financeiro, a importância disso para o indivíduo, mas também dentro do contexto da corporação. O quão é importante que a empresa traga esse olhar também para dentro do RH como uma meta, até como uma diretriz a ser alinhada entre o que o colaborador quer e o que a empresa quer. Thaís, queria te agradecer mais uma vez aqui por estar com a gente, por ser parceira da Mercer, da Super Rico nessa solução de bem-estar financeiro. Você quer fazer um fechamento? Fica à vontade, por favor. Prazer todo meu, de verdade, é um prazer estar aqui e poder compartilhar, porque eu realmente acredito que a gente tem como organização de falar cada vez mais sobre o que a gente está fazendo, porque é só assim que a gente vai fazer o mercado se mexer e ir para o lugar onde a gente quer que o mercado esteja de maneira geral, o nosso mercado de trabalho aqui no Brasil. Pra mim, acho que dois grandes pontos pra encerrar a nossa conversa, que se eu tivesse que fazer um resumo, pra mim é construir uma solução que tenha a ver com a empresa onde você está, o tal do walk the talk. A gente precisa andar e caminhar sobre o que a gente está falando. Não dá pra gente construir uma solução que não vai estar alinhada com o que se espera, com o que tem necessidade ali dentro da empresa. E o segundo ponto é contar com parceiros que realmente vão estar ali na isenção e fazendo o máximo possível pra ajudar nesse processo de educação que a gente tem. Então, pra mim, a escolha de quem são os parceiros pra que seja uma parceria de longo prazo e que as pessoas confiem na solução que está sendo feita e que seja uma solução que vai responder a uma demanda interna muito mais do que só uma demanda porque os RHs estão fazendo. Então, a gente precisa olhar e ser consciente com relação ao que a gente está construindo por nossos times. Poxa, legal. Obrigado pelo feedback. Imagina. Uma honra ser seu parceiro, parceiro da meta. Gustavo, por favor, também. Bom, Tiago, pra concluir, até reforçando a questão da isenção que a Thais levantou, a isenção é uma premissa do trabalho do planejamento e talvez muitas pessoas que estão nos assistindo não tenham a consciência, a real consciência da diferença entre o papel do planejador e o papel tradicional que todo mundo conhece do consultor de investimentos porque, com certeza, as empresas têm preocupação de firmar algum tipo de parceria que deveria ser uma orientação e, a partir da orientação, vem aquele empurrômetro de venda de seguros, venda de serviços, venda de produto financeiro. Isso não é planejamento financeiro. Talvez quem trabalhe com consultor de investimentos tenha metas a bater de produtos que têm que ser distribuídos no mercado. O planejador financeiro não é remunerado por carteira de investimentos. Ele é remunerado por serviço. Boa parte da remuneração vem de co-participações com as empresas. Então, na verdade, o colaborador que atendiu tem que ficar tranquilo que ele não vai ser convencido a comprar o que não é importante para ele. Nós temos como missão, como planejadores, afetar o mercado financeiro como um todo, diminuindo o spread bancário. Como diminuir o spread bancário? Nós queremos provar ao mercado que o nosso cliente, bem orientado, ele não merece pagar os mesmos juros no financiamento que uma pessoa que não é orientada. Porque essa pessoa não sabe se vai ficar na de implante no futuro e o nosso cliente sabe que não vai ficar. Da mesma forma, o nosso cliente vai conseguir melhores produtos de investimentos porque ele vai ter carteira de investimento adequada com cada projeto que vai construir. Então, se ele sabe que não vai resgatar o dinheiro nos próximos seis meses, pode pegar um investimento de menos liquidez. Quando se investe melhor, quando se paga menos pelo crédito, o spread bancário, a margem dos bancos é menor. O que nós estamos fazendo como planejadores? Nós estamos diminuindo esse spread bancário que tira o dinheiro da economia e fica circulando nos bancos, mas sem tirar o lucro dos bancos. Nós estamos tirando a ineficiência do processo. Então, é um trabalho muito honesto, muito isento, não é um trabalho de venda de serviço ou produto financeiro algum, é um trabalho de construção de bem-estar, de melhoria da saúde mental daqueles que passam por um trabalho de orientação e constroem, a partir desse trabalho, uma estratégia para a sua vida. Nós estamos muito orgulho do que estamos construindo com parceiros, com a meta através da Mércia, que é um trabalho fantástico de transformação de sociedade. Bom, Thaís, Gustavo, mais uma vez, obrigado. Também, obrigado para quem nos acompanhou durante esses últimos minutos aí, foi um bate-papo super gostoso, eu adorei, aprendi um monte de coisa e peço para vocês que nos acompanhem e onçam os nossos próximos podcasts. Obrigado. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marsh McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Ondas, ações que transformam. Descubra mais sobre nós visitando o nosso site. Acompanhe nossas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais.